Respondendo aos fariseus por que seus discípulos não jejuavam naquele momento em que ele, o Messias, a novidade de Deus estava em seu meio, Jesus disse Ninguém tira retalho de roupa nova para remendar roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combina com a roupa velha. Como viver este evangelho no dia de hoje? O evangelho, a boa nova trazida por Jesus, não pode ser misturado com horóscopo, superstições ou ideologias. E nem posso sobrepor as minhas ideias ao evangelho como se eu estivesse certo e Deus estivesse errado. Reconhecer a nossa pequenez diante de Deus é pura sabedoria. Amém. Amém. Amém.